Então pessoal, hoje pra começar mais um vídeo, voltamos aqui à garagem Estamos aqui novamente com o projeto da Brasília Se eu não me engano, nós estamos entrando agora no episódio número 10 Ficamos quase duas semanas aí sem postar vídeo Até porque eu falei no último vídeo aí que eu ia viajar e não ia conseguir gravar com vocês Então a Brasília tá do mesmo jeito que eu deixei aqui parada na garagem Vocês vão ver que ela tá um pouco suja até Por conta de poeira, vento, chuva E choveu bastante essa semana aqui no Rio E vamos entrar aqui agora nela, vocês vão ver como é que tá do mesmo jeito E vamos ligar ela aí, já tá bastante tempo parada Vamos ligar ela, vamos ter que puxar pra trás que eu vou dar uma organizada ali pra gente começar o vídeo de hoje Até porque hoje o vídeo a gente vai ver se consegue colocar já o tanque de combustível Pra funcionar tudo normal, colocar a gasolina, tudo certinho E fazer a limpeza do interior completa pra gente finalizar esse projeto aí Porque tá faltando pouquinha coisa agora, tá? Falta coisas milimétricas, coisinhas pequenas, detalhezinhos Para finalizar logo esse projeto, pra gente poder fazer o vídeo da entrega desse carro para o proprietário Ele não viu o carro ainda pessoalmente, ele só viu no dia do resgate e depois acompanhou os vídeos Mas não acompanhou o carro pessoalmente, tá beleza? Eu acho que a reação dele vai ser bem bacana quando ele ver esse carrinho aí Então vamos lá que eu vou mostrar mais alguns detalhes pra vocês aí Não se esquecendo pessoal, vai deixando aí o teu like Se inscreva no canal que é bastante importante pra gente E fique ligado que breve vai ter novos projetos e novos resgates aqui no nosso canal Bora lá! Do mesmo jeito que vocês viram ela, tá do mesmo jeito aqui, tá? Não mexi em nada Cheguei aqui ontem e nem olhei ela direito Pode ver que o capô tá bem sujo, o vidro tá bem sujo, até por conta de poeira e vento, tá? O interior tá do mesmo jeito, tá sujo ainda também, não fizemos nada, tá? Eu quero ligar ela aí, vamos lá Ó, já pegou até lento, ó Tem uma fumacinha, acredito que essa fumacinha possa ser até... Aquele óleo que eu tinha jogado dentro do carburador ali Pra dar uma lubrificada lá nas válvulas e tudo mais Tem até uma teia de aranha aqui, ó Vamos dar uma rézinha nela aí Ó, ficou sem lento Mas talvez seja por conta de bastante tempo E eu nem sei se esse carro tem gasolina, tá pessoal? Depois eu vou ter que olhar lá Deve estar com pouca gasolina já também Funcionando perfeitamente Cara, o freio desse carro aí ficou um negócio que ficou bem legal, tá? Vamos desligar ela aí Pra galera que pulou os episódios, pessoal Eu recomendo vocês entrarem, ver todos os episódios direitinhos, certinhos, tá? Até porque, olha aí, ó São uns negócios bem interessantes que nós fizemos Colocamos os novos para-choques Fizemos a limpeza ali dessas poilainas dos para-choques aí Polimento e tudo mais do carro Acredito que ficou bem bacana e vocês vão gostar, tá? Depois nós vamos dar uma última geral no carro De uma lavagem com a cerazinha e tal, tudo mais Pra ele ficar show de bola e vocês vão conseguir acompanhar também, tá? Aqui tá cheio de peças que eu ganhei Eu ganhei umas peças aí, chegaram pra mim Olha, volante Esportivo, tá? Eu já tenho alguns volantes, né? Eu tenho, acho que não tomo aqui Deve tá lá dentro Então eu ganhei essa peça aqui também, pessoal Olha só, essa peça aqui é pra ligar o motor Herculele no chão, né? Ou em cima de uma bancada, em algum lugar que você quiser Tá? Você coloca o motor de arranque aqui em cima Olha que bacana Isso tava num gerador, se não me engano Tá? Tem algumas outras pecinhas aqui também É... Ah, tem lanterna de puma Cara, tem muita peça É... Muita, muita peça mesmo Eu vi em ferramenta também Tá com um kit de carburação duplo aqui, completo Novo até Ó, dois carburadores Os dois filtros Ó, os dois filtros O acelerador Olha Aqui O acelerador As varetas Ó, as varetas estão aqui embaixo Ó, as varetas Aqui também As torres Estão tudo aqui Torre Filtro de, ó Filtro de ar novo Cara, muita coisa Muita coisa Tem até um distribuidor aqui Que era usado Em gerador Ele não foi usado É... Muito difícil ter sido usado É... Nos carros na época Mas foi usado em gerador Tá? Que era um... Um distribuidor bem grande De fusca Tá? Usado no fusca mesmo Depois eu vou mostrar pra vocês Em detalhes Essas peças Então pessoal Já comecei a tirar algumas coisas Tirei o tanque ali Já tentei dar um ar Ali no sistema de combustível Ainda nada Talvez a gente tenha que passar a mangueira mesmo Agora eu vou começar a tirar tudo que tá aqui dentro Soltar os bancos Tirar essas coisas velhas que tão aí dentro Bateria A parte daqui da frente A parte daqui da frente A capa da puma que eu tinha deixado aqui dentro também Esses panos todos velhos aí de... De... Coisa velha, né? Que tá aí dentro Né? Vamos tirar tudo aqui Vamos começar a higienização aqui dentro Limpar todas as laterais de porta aqui E tudo mais Limpar tudo em volta E banco Essas coisas todas a gente vai limpar do lado de fora E depois vamos fazer a instalação Vou tirar tapete, carpete O máximo que tiver como tirar Eu vou tirar Tá? Aqui atrás já comecei a se soltar também Já tirei o tapete Tirei aquela outra manta que vai em cima Tirei a tampa Tá? E eu vou começar a tirar agora O resto dessas coisas todas que tão aí em cima Tá? Então vamos lá Devagarinho a gente... A gente vai tirando essas coisas aí Tirei a tampa 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 Agora aqui, já com tudo fora, os bancos como é que estão aí, parece que isso aqui consegue clarear um pouco, quando o passageiro aqui tá um pouco sujo também, com algum mofo, sei lá o que que é isso, os cintos estão todos eles no lugar, tapete ali original também, vamos tirar todos eles, o banco traseiro aqui bem sujo também, ainda falta tirar esse aqui ó, esse aqui é um outro carpete que o cara botava por cima, né, esse aqui não é original, isso aqui as pessoas compravam na época, né, e colocavam, aquilo ali sim é original, ó, com o logo da Volkswagen, alto-falantes aqui embaixo, escrito estéreo, né, com certeza alguma coisa aqui embaixo do banco, vamos ver se a gente, vamos tirar fora aqui, que eu achei alguns papéis ali, ó, tem alguns papéis ali embaixo ali, vamos tirar esse banco fora. aí pessoal, aqui dentro, ó, já começamos a descobrir mais algumas coisas, vamos entrar aqui dentro, vamos lá, ó, os cintos originais estão aqui no lugar, tá, esse aqui são os cintos certos, ó, esse aqui tá até enroladinho, ó, com certeza não levava ninguém atrás, ele enrolou o cinto, tem um pregador aqui, aqui é pro lixo também, fiação se não me engano, esse aqui é o chicote que passa, em direção do chassi certinho, tá limpinho, bonitinho, esse aqui é uma caquinha de plástico, ó, não vou nem mexer nela, pra não mexer com nada. Enfiação do som, tem uns chapéizinhos aqui, ó, deixa eu ver se dá pra enxergar alguma coisa, até dá, até dá, é alguma coisa modeladora, vamos ver, mais outro papelzinho aqui, irmãos, irmãos, alguma coisa aqui, bom pastor, não sei das quantas, latieri, irmãos latieri, é pro lixo também, agora, achei esses papéis aqui, Nestlé surpresa, olha aí, ó, dinossauros, número 24, isso aí vocês sabem o que que é isso, pessoal? É da época e é o que? Isso aqui eu acho que colecionava, é alguma coisa da Nestlé, ó, enfim, tá bom, tá vendo? Achei dois dentro do carro, vou deixar aqui separado, guardadinho. Ah, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma tampa, ó, que vai lá pra caixa de ar do carro, essa aqui tá com a tampa e cheio de graxa, olha lá, cheio de graxa, aqui embaixo também tá com graxa, ali também dá pra ver que tá cheio de graxa ali dentro, mais essas notinhas aqui, vamos ver o que que é. Que tipo de água sua família anda bebendo? Purificador Europa, olha aí, ligue já, tome uma atitude, a saúde da sua água, vamos ver o endereço, barra filter, Avenidas Américas número 2000, loja 4142, supermercado, freeway, barra da Tijuca, olha aí que bacana, é anúncio de época, né? Tem uma outra nota aqui, vamos ver de que que é, é, True Parts, comércio de autopeças e importação, Willys, Volks, Chevrolet, Ford, amortecedores, peças de direção, rolamentos e tudo mais, aí vamos ver, rua, Abel Cunha, rua Abel Cunha, número 20, vamos ver o que que é isso aqui, Biela, uma Biela 025, data em 95, tá? Isso aqui foi em 95, então acredito que o carro não tenha parado, isso aqui é o último, último restígio que eu vi desse carro aqui foi em 96, tá? Então o carro não ficou 30 anos, exatamente 30 anos, né? Acredito eu, tá? É, o proprietário acho que morreu ali em 93, mas eu acho que pelo visto algum filho, alguma coisa, continua andando com o carro pelo menos uns dois anos depois. Tem um outro adesivo aqui do carro, esse aqui era um adesivo, ó, A inveja é a arma do incompetente. Olha aí, é um adesivo de época aí também, deixar aqui separado, cinto original, olhar aqui ali, cinto original, cinzeiro, só de um lado, o outro lado não tem, tá? Cinto aqui enroladinho também, enrolado, aqui, cinto aqui também original, ó, Volkswagen, a data aqui, ó, 1974, dá pra ver ali, tá escrito. Vamos ver se dá pra, vamos ver aqui um melhorzinho pra vocês conseguirem enxergar. Esse aqui também tá escrito 7,4, certinho, então os cintos são originais, não tem nem com o que discutir aí, tá? Uma barata e algumas outras coisinhas, sujeira, que a gente vai vir limpando tudo isso aí, tá? Então, o banco aqui, se não me engano, tá solto, eu soltei lá atrás, então, olha, que bonito, ó, tem uma forraçãozinha aqui e tudo mais, ó, que maneiro. Quando o banco deitar, ó, também não pode deitar muito, senão ele vai arrebentar com aquilo lá tudo, tá vendo? Vê que eu segurei aqui, tá? Então, vamos limpar aqui embaixo o primeiro, depois a gente bota o banco, depois a gente deita esse aqui, tá? Vamos lá, vamos pegar o aspirador, pano, uns playzinho e tudo mais pra gente limpar isso aqui. Então, pessoal, aqui, agora o que a gente vai fazer? Vou começar a aspirar. Já soltei tudo, tudo solto, todos os carpetes, tudo a amostra, vou começar a aspirar pra tirar toda essa sujeira, ó, mais grossa que tá aí dentro do carro. Vamos lá. Tchau. 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 Aqui eu já comecei a jogar um produto, já passei um pouquinho no painel, já tirei bastante coisa ali do painel, joguei um pouquinho aqui agora na lateral, um pouquinho de sabão, água com sabão, deu uma limpadinha aqui também, vocês viram aqui a diferença antes e depois. Aqui tá, pincelzinho, um pouquinho de água com sabão aí, tá, jogando nesses carpetes aqui embaixo, agora esses carpetes aí como ele fica sujeira agarrada, eu vou ter que jogar o produto, tá, ó, jogar o produto aí, e vou vir esfregando agora com a escovinha, tá, depois tem que jogar mais produto pra escorrer essa sujeira e secar, porque como ele é crispo, né, ele é grosso, não é fácil assim de sair não, tá, essa sujeira não. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar jogando aí agora, limpar as pedaleiras ali, tudo bonitinho, limpar aqui a manopla, tudo mais, vamos ter que tentar deixar o mais limpo possível aí. Limpei aqui dentro também ali, ó, porta-luva ali, limpinho, painel, comecei a limpar aqui o volante, tá, é bastante sujeira, pessoal, então não vai ficar tudo limpo numa vez só. Então, devagarinho aí, vai limpando, limpando, vai ficar bom. Dei uma adiantada bacana aqui já, nas sujeiras, do lado de lá também os carpetes ali, ó, o chão ainda falta alguma coisinha, a porta ali também, aqui atrás, ó, o banco também já fiz a limpeza, aqui as laterais. Fiz aqui atrás agora aqui no chão, tá, ficou algum restinho ainda de pozinho aqui, tá, mas isso aqui tá colado, ó, pode ver que não tá vindo, tá. É, agora o que eu vou fazer, eu vou limpar esse banco aqui, ó, quero limpar logo ele, ó, como é que ele tá aí, ó, bem sujão, ó, olha isso. Quero limpar logo ele, que eu quero colocar ele ali no lugar pra mim poder baixar o outro, que aí quando eu baixar o outro, eu vou começar a fazer a limpeza aqui atrás, todos esses cantinhos aqui, tá vendo, ó, começar a fazer essa limpeza toda aqui em volta. Aí depois eu tapo aqui o motor e faço a limpeza em cima, depois aí por baixo também no motor, não sei, tá. Vai, é basicamente isso. Então, vou partir agora pra esse banco aqui. O que eu tô fazendo? Produtinho, vou molhar o banco todo, ó, pode molhar o banco todinho aí, esfregar ele, depois vem com um pano úmido, tirando a sujeira, depois eu lavo o pano, novamente, tudo de novo, tá, até a gente conseguir tirar o máximo de sujeira. Olha isso, olha isso. Caldo preto, ó. Caldo preto, ó. Olha isso. Então aqui, pessoal, eu já limpei o pano, passando mais uma vez agora no banco. Vou botar ali na luz pra vocês verem como é que ficou. Olha aí. Ficou limpinho. Ainda falta lavar os tapetes. Limpar aqui atrás. Bastante trabalho ainda, tem bastante coisa pra fazer aí ainda. Vamos lá, vamos continuar. Banco colocado no lugar. Aqui, original, Volkswagen, ó. Colocar aqui, guardar aqui dentro. E agora a gente vai começar a limpar aqui, ó. Essa área aqui, ó. Pegar os produtos pra gente começar a limpar. Achei uma barata ali, ó. Outra, né? Cadê o aspirador? Vamos lá puxar a barata. Olha a cor da tampa. E eu já tinha limpado. Ainda tá saindo mais sujeira aí. Tá? Olha isso. Olha isso. Vou limpar o pano. Passar novamente. A cor da água do balde também já tá muito escura. Já vou trocar. Vou passar só mais uma vez aqui, ó. Pra tirar esse grosso. E já vou trocar a água do balde que eu já troquei. Umas quatro vezes. Isso aí, ó. Tá ficando bom. Ficando limpinho. Devagarinho a gente vai... A gente vai fazendo. Pra aqui dentro, aqui assim também. Fica limpinho. Vamos trocar essa água lá. De novo aqui, ó. Tá muito sujo. Então, pessoal. Algumas horas depois, nós estamos aqui na garagem. Não fiz ainda a parte do combustível aqui na frente. E foquei na parte da higienização lá dentro. Então, se vocês for ver aqui, já tá a grande parte do carro já tá quase pronto. Os tapetes já estão lavados. Os carpetes. A parte de trás aqui já finalizei. Os bancos de trás aqui também. Acabei de passar agora aqui um produto pra hidratar o couro. Mas ainda falta lavar os bancos dianteiro. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a montar agora o interior. Depois eu vou limpar o banco dianteiro. E também, no finalzinho, eu vou colocar os bancos que eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos mostrar pra vocês aqui agora como é que ficou já aqui. Com o produto pra hidratar o couro e também o painel do carro. Bora lá. Só com essa diferençazinha aí, vocês já vão ver, tá? Que tá uma diferença. Na porta, o painel do carro aí já tá limpinho. Passei esse produto pra hidratar o couro. Limpei aqui o volante também. Limpeza ali dos pedais. Limpei pedal, limpei tudinho. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui foi esfregado. Ó, limpei tudo. Tudo isso aqui. Isso aqui é a sinopse, ó. Brilhando, tá? Tudo limpinho. Limpei aqui por aqui também, ó. Olha os bancos como é que estão. Já passei um produtinho aí pra hidratar o couro. Lateral aqui, traseira. Teto. Passei o produto também no teto pra hidratar aí o teto. Já coloquei ali o carpete ali da mala, tá? Depois a gente vai ter que tirar? Sim, vamos ter que tirar. Mas já instalei ali. Logo ele. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele não tá lá nessas coisas, tá? Até porque ele tá trincado. Mas já tá no lugar. Já dá outra cara aí pro carro. Olha o banquinho como é que ficou limpinho aqui pela parte de trás também. Você vendo aí a visão aqui do carro aqui, ó. Top. Top, top mesmo. Gostei, cara. Carrinho. Foi um dos carros... Acho que foi um dos melhores projetos que nós já fizemos aqui no canal. Acho que a galera curtiu bastante também. Já tá finalizando. Já tá quase no final, né? O projeto da Brasília. Mas eu acho que vai aparecer outros projetos pra gente fazer também. Isso aqui depois é outra coisa que tem que ver também. É a questão da maçaneta. Às vezes ela fecha legal, às vezes não fecha. E é isso. Agora a questão aqui da frente eu não sei quando eu vou ver. Agora, vamos lá. Vou começar a montar o interior, né? Que são os carpetes. Eu já limpei a mão, cada um deles. Esse aqui foi um cigarro que eu achei dentro do carro também, né? Velho, velhíssimo aí, né? Esse aqui eu limpei cada um deles a mão, tá? Tavam todos eles já assim, separadinhos. Tá aqui secando. Já já quando eu finalizar... Ó, esse aqui eu limpei tudo a mão, ó. Tudo. Os tapetes. E já já quando eu finalizar, aquele ali também vai entrar lá. Eu vou mostrar pra vocês tudo montadinho. Aí, pessoal. Botei ela aqui fora pra pegar uma luz agora. Então vocês vão conseguir ver agora com mais detalhes, ó. Olha aí como é que ela tá. Não passei o hidratante ainda no banco da frente. Passei só no traseiro. Mas olha aí. Já a diferença como é que ela tá mais limpinha. Ainda vou limpar aqui, ó. Vou limpar essa parte aqui agora. Mas já vou colocar logo o banco. Já coloquei o banco do motorista. Já botei a mola do banco. E agora vamos botar aqui o do passageiro junto com a mola também. Já tá limpo o banco. Tá ali atrás. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa bateria também aqui que o proprietário mandou. Essa bateria, se não me engano, ela tá meio fraca. Não tá 100% carregada. Mas deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. E dar um tranco e deixar o carro ligado pra ele ir carregando, tá? É isso aí. Então vamos lá. Devagarinho eu vou montando aqui. Agora eu vou colocar o banco do lado do passageiro. E vou passar um hidratante ali no banco. Então tá aí, pessoal. O carrinho tá pronto. Limpinho. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a parte da mala. Olha aí aqui a traseira como é que ficou. Os bancos, a visão daqui de trás. Olha como é que ficou. Bem bonito, ó. Agora vou até deixar aberto aqui pra entrar mais luz. Vamos abrir aqui agora pra vocês verem. Aqui a porta, como é que ficou. Os banquinhos. Olha isso, tudo limpinho. Traseira. Bem legal também. Olha aí o teto. Ficou tudo show de bola. O volante. Aqui embaixo também. Já tá um pouquinho sujo aqui porque eu já manobrei ela, pessoal. Então acabou que teve que usar aqui. Olha aí o painel. Ficou bem legal também. Olha aí a visão dela lateral. Joguei uma água nela só pra tirar um pouco aquela sujeira que tava. Levantei ali os limpadores. E é isso. Vamos, ó. Vou mostrar aqui pro lado de cá pra vocês. Aqui a porta. Olha aí. Limpei aqui também. Essa lateral que vocês viram naquela hora que tava sujo. Limpei aqui. Aspirei tudo aqui dentro do porta-luvas. Tá tudo limpinho agora. Hidratante já nos bancos. Olha isso. Pra vocês verem aí com calma como é que ficou, tá? Entrada de porta aí. Tudo limpinho. Olha isso. Luz lá do teto funcionando. É isso, pessoal. Ficou uma marquinha branca aqui, ó. Mas vai sair. A capa daqui tá ali dentro. Eu tô limpando ainda. Pra mim colocar ela no lugar aí. Mas já deu uma grande diferença, tá? Agora... Só vai ficar faltando agora a parte do sistema de combustível. Que eu tô vendo ainda se eu vou conseguir desobstruir esse sistema aí. Ou se eu vou ter que passar uma mangueira nova, tá? Aí eu tô vendo direitinho. É isso? É meu. Tá, tudo bem. Deixa eu querer usar aqui. Ah... Tá, tá bom. Então, é isso. Aí agora... Botando o sistema de combustível de volta no lugar. E as mangueiras, botando a gasolina já pra abastecer ali. O carro tá praticamente pronto. Vou montar também aqui. As presilinhas também. Tô limpando ali dentro agora. Tá? Aí eu tiro aquele tanque que tá aqui atrás. Aquele tanque provisório. Né? E vai ficar tudo legalzinho. E vai ficar bonitinho. E vai ficar pronto pra gente entregar lá ao proprietário. Tá beleza? Então, é isso aí, pessoal. Depois eu passo uma cera nesse carro também. Tá? Que eu só poli mesmo. Não passei cera. Depois eu vou dar uma encerada pra ficar legal. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Devagarinho a gente tá fazendo o projeto aí. Ficamos aí oito ou nove dias sem colocar vídeo. Mas foi por conta da minha viagem, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Brasília com interior limpo e pronto. Brasília com interior limpo e pronto. Então, pessoal. Brasília tá lá do outro lado da rua. Vocês estão vendo? Peguei aqui o galão. Vamos comprar mais um pouco de gasolina pra ligar ela. Tá? E poder manobrar sempre ela aí e tudo mais. Tá? Puxa mesa eu acho que eu botei. Foi vinte reais nesse galão. Já ficou bastante tempo ligado. E agora eu vou botar mais vinte. Se der vinte aí. Vamos botar vintão. E vamos ver como é que vai se comportar. Eu usei comum. Agora eu vou ver se eu consigo colocar uma aditivada. Tá? Ou dar uma misturada. Sei lá. Tá? Até porque... Esses carros que não usam aditivada muito tempo. Tô sem muito tempo sem usar. Quando você usa, assim, vai usar. Tem que usar a dosagem, né? Devagarinho você vai usando. Então, bora lá. Esse toque, toque, toque que tá fazendo, pessoal. É a roda. Não consegui encaixar no lugar certo. Caraca, foi só eu sair de casa e a chuva começou. Vamos ver se o limpa do que tá funcionando. Eu troquei as paletas. Pior que tá. Bora! Ih, já começaram a se atrapalhar. Olha a chuva, pessoal. Caiu do nada. Do nada. Caiu a chuva. Só porque eu lavei o carro. Vamos indo pra casa. Bora lá. Então é isso aí, pessoal. Como vocês viram, a chuva caiu. Nós voltamos aqui pra garagem. O carrinho tá aqui. Apertei o... Agora aqui o limpador. Ó, agora já tá funcionando. Só que a bateria que o proprietário mandou pra gente tá aqui. Instalei ela bonitinha no lugar. Só que ela não está pegando carga. Eu já botei ali, deixei ele ligado. Ih, já andei com o carro. E mesmo assim, ela não tá virando o carro. Ela vira meio pesado e não consegue virar o carro. Talvez uma carga lenta até resolva. Mas... Não virou o carro. Tá beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, galera, vai deixando aí teu like. Se inscreva no canal que é bastante importante pra gente. Até o próximo vídeo. E... Fui! E... E... Meio! Abertura